Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Botucatu na TV, o especial que celebra a expansão da TV Unesp em sinal aberto em Botucatu e em Itapeva. A cada episódio você acompanha reportagens e programas gravados na cidade e fica mais perto de tudo que é feito pela Unesp. Nesta edição vamos conhecer o trabalho da Agência de Divulgação Científica e Comunicação do Instituto de Biociências, a AGDC. A agência tem se destacado por utilizar as mídias sociais para levar ciência de forma acessível a todos. Para falar sobre a atuação da agência na difusão do conhecimento produzido no campus, eu conversei com os professores Adriane Vasco, César Martins e Luiz Fernando Rolim de Almeida. Vamos assistir! A divulgação científica e o letramento científico são o tema aqui do bate-papo para conhecer o trabalho da AGDC. Aqui comigo estão a professora Adriane Vasco, idealizadora e coordenadora da Agência de Divulgação Científica e Comunicação do IBB, o diretor do Instituto, o professor Luiz Fernando Rolim de Almeida e o chefe de gabinete da Unesp, César Martins, que era o diretor do IBB na época da ação da agência. Professores, é um prazer recebê-los aqui com a gente no Botucatu na TV. Maíra, agradeço a você e a TV Unesp pelo convite para esse bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade e espero contribuir nesse bate-papo com você. Maíra, é um grande prazer, mais uma vez, participar de um bate-papo com você pela TV Unesp e divulgar um pouco do que não só é feito no IBB, como é feito na Unesp de uma forma geral. Obrigado. Professora Adriane, então a senhora está à frente da agência, da AGDC, como a gente a nomeia, e em 2018, então, houve a criação da AGDC e eu gostaria de saber, né, como que foi esse processo de idealização do projeto, o que que estava, né, como grande objetivo, né, de se ter, então, um espaço de divulgação científica no Instituto de Biociências no Campo de Botucatu? Isso, no primeiro semestre de 2018, nós não formamos a agência, não existia nem esse nome, né, mas a diretoria do Instituto de Biociências convocou alguns docentes e técnicos que já tinham esse perfil voltado a extensionismo e a produção de materiais de divulgação científica, e pediu que a gente pensasse numa proposta de fazer especialmente vídeos, né, direcionados à população externa, à universidade, em que a gente pudesse divulgar o que a gente faz aqui dentro da instituição e também divulgar conteúdos e conceitos de ciência. E aí nós nos unimos e começamos a produzir os primeiros vídeos que fizeram parte de um programa da AGDC, chamado Minuto Ciência, e aí nós pensamos depois em criar um nome para essa agência. O primeiro nome que nós criamos foi Agência de Divulgação Científica. Com o passar do tempo, nós passamos a produzir outros materiais, não só os audiovisuais, e que eram voltados à comunicação também. Por isso, hoje, a AGDC é chamada de Agência de Divulgação Científica e Comunicação. Professor César, o senhor estava à frente, como eu já mencionei, à diretoria do Instituto, como que foi esse trâmite administrativo, então, para trazer essa equipe para trabalhar junto com vocês e pensando a divulgação científica como um espaço muito representativo dentro da unidade universitária? Lá em 2017, eu assumi no início de 2017 como diretor, o professor Luiz Fernando como vice do IB, e já estava no nosso plano de trabalho, nas nossas propostas, até de campanha, e no nosso entendimento, na nossa forma de vislumbrar a nossa universidade, nós precisávamos nos comunicar melhor. Isso já era fato para nós. O IB sempre teve uma penetrância, um impacto na área de pesquisa muito grande, da mesma forma nas outras áreas de ensino e extensão, mas a nossa pesquisa sempre teve bastante destaque. Nesse momento, acabou ganhando um pouco de relevância nas discussões da comunicação para fazer a comunicação no sentido da divulgação científica. Mas, naquele momento, voltando lá em 2017, a ideia era, inclusive, mais ampla no sentido de comunicação com o viés também, voltado para a questão de marketing dos nossos cursos e das nossas atividades, e entre várias ideias postas naquele momento, uma delas que vingou, uma, com todo esse sucesso, foi a criação da AGDC. E eu queria destacar, assim, de forma rápida, né, de que ela vingou porque, é claro, ocorreu uma vontade política, uma visão dos gestores da época, a gente não pode descartar isso, mas o mais importante, porque nós tínhamos profissionais, né, docentes, técnicos administrativos, que abraçaram o projeto. Então, ninguém contratou gente nova, ninguém... nós não tivemos grandes decisões administrativas, a não ser dar o suporte para uma ideia que surgiu, e um conjunto de pessoas abraçaram ela, e uma dessas foi a professora Adriane. Então, isso foi, avançou e, assim, eu não tenho dúvida, né, professor Luiz Fernando, que hoje é um dos... Eu posso dizer, como docente do IB, eu acho que é um dos grandes orgulhos do nosso IB aí de Botucatu. Professor Luiz Fernando, então, à frente agora do Instituto de Biosciências, vice-diretor na gestão anterior, como que você tem avaliado esse trabalho e o impacto junto às comunidades interna e externa da nossa universidade? Internamente, ficou visível a importância de ter um instrumento, uma ferramenta como essa. Foi muito importante para a nossa comunidade interna esse exemplo, é exemplo de que podemos falar de ciência, podemos falar de ciência com objetivos próprios de nos comunicarmos efetivamente com a comunidade. De certa maneira, isso valoriza o nosso trabalho cotidiano, né, traz um grau de pertencimento de toda a comunidade na divulgação científica. Então, internamente, além dos benefícios próprios de se... de trazer para dentro da sessão técnica de apoio ao ensino, pesquisa e extensão, uma expertise que muitas vezes era necessária, mas nem sempre estava ao alcance dessa sessão. Então, fica bastante evidente o ganho que a comunidade interna tem à medida em que a AGDC traz o profissionalismo na comunicação científica dentro das nossas capacidades de trabalho. Externamente, à medida em que a gente compartilha o saber, na medida em que a gente fala de ciência, a gente empodera a população do saber, da própria ciência. Espera-se com isso, né, não só o reconhecimento da universidade pública, mas também demonstrar que é parte da formação das pessoas e do dia a dia das pessoas a ciência que a universidade pública produz. Então, internamente e externamente, os ganhos são gigantes e a gente espera continuar construindo isso junto com todos. Luiz, você me permite falar, acho que um outro ganho, né, que eu acho que o ganho externo é mais visível, né, que é da divulgação científica, mas eu acho que um dos grandes ganhos internos também foi a possibilidade da gente demonstrar para nós mesmos e para os demais da comunidade aqui do IBB que é possível a gente fazer um trabalho diferenciado e que possa ser compartilhado por docentes e técnicos ao mesmo tempo, né, e a gente costuma ter funções muito diferentes, né, nesses dois segmentos, mas a GDC foi criada com a coordenação, nessa coordenação sempre o papel de um docente e de um técnico administrativo, o que foi ótimo, né, porque são visões distintas, mas que se somam, né, então a gente aprendeu a trabalhar de uma maneira diferenciada. E outro, acho que grande ganho é a gente demonstrar que mesmo num campus em que a gente não tem um curso de graduação ou técnicos, né, com essa formação de produção audiovisual, de produção de outros materiais de divulgação, comunicação, é possível a gente aprender, né, e gerar materiais de excelente qualidade. Professora, pegando um gancho aí no que você pontuou em relação a essa, né, esse intercâmbio de produção e o que o professor César pontuou que a comunidade interna abraçou o projeto da Agência de Divulgação Científica e Comunicação, quem hoje faz parte dessa agência, quem está, né, à frente, atuando junto contigo na coordenação para que os produtos sejam apresentados? Atualmente, quem está comigo na coordenação da GDC é o Kledemir Barduco, que é o vice-coordenador da GDC e a gente conta também com a participação de outros quatro técnicos administrativos e outros três docentes, essa é a equipe da GDC, mas além dessas pessoas, a gente conta com a participação e colaboração de vários outros docentes e alunos de graduação e pós-graduação e também outros técnicos que participam pontualmente de determinados projetos da agência. Pra gente conhecer, então, esse trabalho que vocês, né, explicaram, a história dele, uma história recente, são apenas três anos, mas três anos de muito trabalho, quais são esses trabalhos, esses projetos que hoje, né, colocam a GDC nesse status dentro da nossa universidade, de exemplo, de modelo, de divulgação científica, de letramento científico, o cenário da professora Adriane já nos revela um pouco, né, desse trabalho, eu gostaria que vocês comentassem quais são esses produtos e como, né, eles dialogam com aquilo que o IBB oferece nos seus cursos de graduação e pós-graduação. A GDC tem várias produções audiovisuais, vários programas específicos, como o Minuto Ciência, que é esse que vocês estão vendo, esse é um dos cenários do Minuto Ciência, que é um programa que tem vários episódios que inicialmente eram voltados para o público leigo, externo, mas com temáticas diferentes, depois ele foi remodelado, então os novos episódios são voltados a professores e estudantes do ensino básico, a gente tem outros programas que mostram o que se faz aqui dentro da instituição, como o programa no IBB a gente faz, que também tem vários episódios, nós tivemos episódios também de um programa chamado Dica Minuto, em que a gente contava sobre congressos, feiras e outras atividades, principalmente de extensão, desenvolvidas aqui dentro do IBB, e nós temos várias lives, né, que são vinculadas diretamente à própria agência ou desenvolvidas pela agência, no início da pandemia nós iniciamos uma série de lives, que hoje já não são mais feitas, mas que eram voltadas para o público interno e externo sobre Covid, então ela foi chamada Tudo o que você gostaria de saber sobre Covid, nós tivemos diferentes convidados, diferentes áreas de pesquisa. Nós fazemos hoje a transmissão de grande parte dos eventos, compartilhada com a nossa sessão esta app, né, do que os docentes têm aqui dentro desenvolvido, e nós também geramos newsletters semanais, que são encaminhadas para todos os segmentos docente, técnico-administrativo de alunos aqui do IBB, gerenciamos a parte de e-mails e comunicação, e gerenciamos também o canal YouTube da própria agência, o Instagram, o Face e o LinkedIn. Fora isso, a gente tem produzido materiais suplementares via demanda, alguns do próprio IBB, a gente está agora conseguindo gerar alguns materiais sobre demanda da própria reitoria, diferentes segmentos da reitoria, e vídeos, principalmente vídeos que são solicitados em momentos específicos, como por exemplo um vídeo que foi editado para incentivar a população de Botucatu a tomar a segunda dose da vacina, e também foi feito um vídeo mais geral sobre a vacina AstraZeneca, dessa vacinação em massa realizada aqui na cidade. Gostaria de complementar, tamanha a importância da GDC, é que com a aproximação dela, junto aos nossos técnicos administrativos, a diretoria acadêmica, a GDC também tem modificado a forma com a qual estamos trabalhando com as formaturas. Nesse momento remoto, obviamente, não temos condições de estarmos presencialmente em um anfiteatro, em uma formatura solene, mas a GDC, com a sua expertise, tem colocado a formatura no modelo remoto de uma maneira muito natural, e aproximando as pessoas, produzindo diferentes conteúdos, que faz com que o estudante, o pai, a mãe, os familiares, sintam-se completamente acolhidos num momento tão importante para esses alunos. Além disso, todos os eventos comemorativos do IB, também a GDC é parte fundamental para a tomada de decisão de como vamos realizar esses eventos. Isso, e Luiz, Maíra e César, eu acho que o Luiz repete isso já várias vezes, que a GDC não tem medo de ousar. Então, tudo que nos aparece de demanda, a gente vai desenvolver e melhorar com o tempo. E acho que uma outra característica das pessoas que atuam na GDC é a criatividade, né? Então, não é só a ousadia, mas é assim, é o planejamento de coisas diferenciadas que não existiam, ou existem outras unidades da Unesp, mas que não são tão disseminadas, né? Então, o Luiz falou que ao longo do tempo nós fomos também fazendo essas transmissões de cerimônias, da formatura, transmissão de posse, de diretoria, né? A gente também tem um podcast que é desenvolvido por alunos, né? Daqui do Instituto de Biosciências. E assim, todos são livres, né? Para dentro da GDC, para criar novos produtos. E a gente sempre incentiva toda a comunidade do IB a chegar com novas demandas. Acho que um aspecto bastante importante, diz respeito ao que já foi colocado em relação ao envolvimento das pessoas. Eu acho que a época, como diretor, era muito gratificante ver um técnico administrativo. De certa forma, um pouco desestimulado naquela sua rotina de anos, uma determinada função, e de repente ele tem um novo projeto. É importante destacar, não é? Um novo projeto no qual ele não mudou a sua função no sentido de receber um salário. Ele não foi pago para aquilo. Mas mostrando que salário não é tudo, né? Que às vezes uma mudança de postura nossa, uma oportunidade de trabalho, de identificação das potencialidades dos nossos recursos humanos, elas representam muito na carreira. E isso foi um ponto importante em relação a isso, a esse envolvimento do pessoal. E um outro aspecto aí, olhando um pouco de fora do IB, é ver um pouco do impacto disso, né? No sentido, nós estamos aqui hoje, Maíra, em decorrência disso. Desse impacto das ações da GDC, no sentido de melhorar, mostrar uma via de comunicação um pouco diferenciada, que pode explorar, claro, no caso da GDC, mais focado na divulgação científica, mas usa outras ferramentas. E o quanto isso foi importante, né? Pensa, nós começamos a pensar nisso em 2017, começou a funcionar em 2018, e a hora que a pandemia chegou, ela nos pegou numa situação de certa forma confortável no IB, porque a GDC acabou sendo utilizada, a GDC e a sua estrutura como modelo, inclusive no suporte para o ensino naquele momento, né, Luiz? Eu acho que isso foi muito saudável. E hoje eu olho, olhando de fora do IB, eu acho que é um canal excelente, que a gente talvez tenha que pensar em trabalhar isso, expandir ações como essa para a nossa Unesp. Professores, então, nesse balanço, nessa trajetória dos três anos, a TV Unesp começou a fazer parte também ativamente desse trabalho, uma vez que a TV, desde 2019, ela está em Botucatu, em sinal fechado, e aqui neste programa, essa entrevista comemorativa, está celebrando a chegada também da TV Unesp, em sinal aberto para toda a população de Botucatu e também no município de Itapeva. E uma das primeiras parcerias com a GDC foi a veiculação desses materiais que a professora Adriane exemplificou e pontuou aqui para a gente, dentro da nossa programação. Então, eu gostaria que vocês fizessem um balanço de como tem sido essa parceria e em como que a população em si tem ganhado, a partir do momento em que a divulgação científica, ela ganha mais espaço representativo na nossa universidade e que vocês aí tem esse protagonismo tão significativo, e se serve de modelo para as outras unidades. Quando nós firmamos essa colaboração, foi excelente, por dois motivos, porque nós vislumbramos que toda aquela produção, ela teria maior impacto, chegaria a mais pessoas da nossa população, principalmente a população leiga, e que pudesse ter um letramento científico mais impactante, e também teve um impacto na própria GDC. Quando os nossos técnicos, que se desdobraram durante muito tempo para aprender a utilizar todos esses equipamentos e ferramentas e plataformas e softwares de filmagem e edição, eles viram que realmente eles estavam no caminho certo. E não deixa de ter sido um orgulho eles verem que o material era de qualidade para entrar numa TV universitária. Então, isso nos incentivou muito, nos incentivou, então, nos dois sentidos, né? Melhorar cada vez mais a qualidade desse material e produzir materiais com uma qualidade em relação ao conteúdo também para que a gente pudesse transpor aquela linguagem acadêmica para um outro tipo de linguagem que pudesse ser acessível por toda a população. A responsabilidade aumenta à medida em que fazemos parte da programação da TV Unesp. Essa programação tão rica que a TV Unesp oferece para o telexpetador, isso faz toda a diferença, e na medida em que a gente tem que, a todo momento, refletir sobre qual conteúdo, qual formato estamos produzindo nossos conteúdos. E, ainda por cima, e acho que esse é um aspecto importante, estar na programação da TV Unesp eterniza as ações da GDC, coloca de maneira atemporal toda a produção que está ali na programação e coloca para a população a oportunidade de assistir a qualquer momento isso que estamos produzindo ao longo da nossa história enquanto universidade pública. É, mas eu acho que um ponto importante, não é, Luiz Fernando e Adriane, é exatamente essa entrada das ações, algumas produções da GDC na TV Unesp, mostrando aí como já colocada a qualidade e o impacto disso. Uma outra, também acompanhando um pouco hoje a dinâmica da nossa, a gente tem uma assessoria de comunicação e imprensa na Unesp, não é? E como que essas ações ou as diferentes produções da GDC, elas chegam aqui. Então, isso é muito, aqui não, na reitoria. Então, isso é muito bom, acho que isso mede realmente o impacto do quão significativo está sendo a qualidade desse material produzido e o quanto isso está realmente causando transformações reais nos nossos campos. Eu acredito que isso pode ser, sim, um modelo a ser explorado pela instituição de uma forma mais ampla e um modelo, assim, excelente de N, por N razões, não é? É um modelo que ele, o IB investiu nisso à época, não é, professor Luiz Fernando, mas é um investimento, vamos pensar financeiramente, irrisório comparado com o produto disso, mas que muitas das nossas unidades podem fazer, não é? Nós não temos, para quem não conhece, o Instituto de Biosciência de Botucatu tem cursos de biomedicina, física médica, biologia e nutrição. Nós não temos artes, comunicação, nada disso, mas mostrando que nós temos profissionais competentes aí, técnicos administrativos, docentes e alunos que podem abraçar projetos, por mais diferenciados que sejam da nossa área de atuação. Essa pauta do letramento científico, ela vem ganhando força na nossa universidade. Gostaria que você, enquanto ex-diretor, atuando na idealização da agência de divulgação científica, acompanhando a expansão da TV Unesp também, e esses trabalhos de divulgação científica, como que você avalia esse potencial da nossa universidade, contribuindo ainda mais socialmente com essa dimensão? É, Maíra, acho que esse é um ponto bastante importante, né? Acho que isso, eu sou muito feliz de me envolver na administração superior da Unesp num momento, de que ideias como essa de melhoria de comunicação, ela vinha no escopo de um grupo de trabalho, então isso estava na proposta de gestão do professor Pascoal e da professora Maísa, né? E eu confesso que eu, embora eu e o professor Luiz Fernando sempre tivemos uma visão a respeito disso, que deveríamos melhorar essa nossa comunicação, eu procurei nunca também usar, talvez, às vezes eu evito usar o meu modelo da minha unidade para que ele seja colocado para outros, mas eu acho que o importante é que essa questão, essa problemática da comunicação, ela apareceu já com proposta de gestão do professor Pascoal e Maísa, e hoje nós temos uma comunicação sendo reestruturada, ainda em vias de reestruturação, mas que já tem o seu impacto. Nesse sentido, acho que a pandemia só reforçou isso nas questões mais especificamente da divulgação científica, do letramento científico, quanto nós temos que levar aquela ciência nossa, às vezes dura e fria, que a gente faz no dia a dia, nos laboratórios de pesquisa, mas fazer isso chegar de uma forma leve na população, porque senão a população não vai entender que vacina é importante, que cuidado com a higienização básica das mãos, usar uma máscara tem um impacto aí no controle de uma pandemia devastadora como esta. Então, eu vejo hoje, nós tivemos uma conjuntura muito feliz de eu ter estado no IB, nesse momento que nós construímos a GDC, e depois também aqui nesse envolvimento na reitoria, com essa visão de que nós temos que nos comunicar melhor. E aí somou-se a isso uma coisa, posso dizer, drástica, que é uma pandemia, mas que está trazendo esse aspecto positivo. Nós temos que nos comunicar melhor, primeiro que eu não posso mais pegar na mão e abraçar as pessoas, espero que a gente possa voltar a fazer isso em breve, mas por enquanto está sendo difícil. E eu tenho que explorar as tecnologias, acho que isso é importante, a gente não falou nisso, mas a GDC desenvolveu isso, usou habilidades que nós tínhamos de técnicos administrativos, por exemplo, conhecimento de tecnologias de informação, para a gente conseguir avançar nessa comunicação. Então, eu acho que hoje, olhando do ponto de vista da instituição, a gente pode, inclusive a gente deve, viu, o professor Adriano e o professor Luiz, de explorar um pouco mais esse aprendizado da GDC em nível de administração superior. E aí eu deixo até um pedido aqui, embora a gente converse todos os dias, o professor Luiz, o Fernando e o professor Adriano, mas eu acho que a unidade talvez tenha que provocar mais a reitoria no sentido, olha, aqui no IB fazemos isso, que tem sido um bom modelo, tem representado sucesso e a gente acha que, pensamos que isso é bom para a universidade, acho que isso tem que vir, chegar mais na unidade na administração superior no sentido de provocação, provocação boa, olha, vamos expandir isso. E eu nem estou falando de trazer projeto mirabolante, de que precisa de milhões, não é nada disso, mas bater mais em cima de divulgar essas boas ideias. Nessa direção que o César faz a provocação, então, professora Adriane, professor Luiz Fernando, o que está previsto aí para esse presente e futuro da GDC no sentido de investimento, que seja de pessoal, que seja financeiro, de capacitação para se pensar em novos formatos, novos conteúdos audiovisuais, a fim de abrilhantar ainda mais o que vocês já têm realizado. A diretoria do Instituto de Biosciências na gestão anterior com o professor César e agora, na gestão atual, o professor Luiz sempre investiu na GDC, não em termos só de incentivar docentes e técnicos e alunos a participarem, colocar técnicos administrativos à disposição da GDC, mas também em termos financeiros. Isso nos permitiu montar uma estrutura hoje que é dentro de um estúdio, então ter equipamentos e pessoas que possam realmente produzir todo esse conteúdo, principalmente o conteúdo audiovisual. E o que a gente tem de mais novo na GDC é o remodelamento do nosso podcast, que é o Mafagafs Podcast, que agora vai incluir também alunos de graduação e alunos das quatro unidades aqui de Botucatu, então a GDC, abraçando as outras unidades também, indo nesse sentido do que o César falou, de expandir essa ideia para as outras unidades, então vamos trazê-los para dentro da GDC para que essa ideia seja disseminada. E a ideia mais recente mesmo foi o Festival Elevator Pitch BB, que é o primeiro festival de produção audiovisual de vídeos pequenos, de até três minutos, de divulgação científica relacionada a projetos de ensino, pesquisa e extensão, e que devem ser produzidos por alunos de graduação, e mestrado e doutorado. Do ponto de vista de investimento e de estratégias, a diretoria sempre busca ouvir a comunidade em relação àquilo que ela gostaria, que ela precisa, do ponto de vista, inclusive, técnico e de treinamentos. Eu destaco aqui a importância de treinamentos constantes aos técnicos administrativos e docentes que estão envolvidos com essa temática. Treinamento esse, muitas vezes, que tomam daquela água da ciência produzida por cursos da área de artes, de comunicação, é ali que a gente aprende, é ali que a gente evolui. Então, quanto mais conseguirmos estimular treinamentos desta natureza, com novas tecnologias, com outras estratégias de comunicação, eu tenho certeza que novos projetos vão aparecer, e naturalmente vamos chegar à reitoria com propostas que podem transcender os muros do IB. Importante também lembrar que, do ponto de vista de investimento orçamentário financeiro, como o professor César coloca, o volume de investimento não é alto. Tendo pessoas comprometidas, sabendo o que querem, que tipo de treinamento é necessário, isso nos ajuda muito, inclusive, a identificar qual o aspecto de infraestrutura devemos priorizar nessa questão da divulgação científica, e isso facilita para o gestor. Quando temos a demanda devidamente identificada, fica muito tranquilo tocar adiante a questão financeira de investimento. E, óbvio, numa universidade pública como a Unesp, a rubrica divulgação científica poderia, sim, estar numa peça orçamentária, ou dentro de uma pró-reitoria, que pudesse abraçar isso, não só por conta do Instituto de Biociências, mas para todas as unidades da Unesp. Eu acredito que um ponto importante que a gente pode deslumbrar é exatamente isso, no sentido, como eu coloquei, a pandemia expôs isso, no sentido de que ou nós criávamos habilidades de comunicação de forma bem ampla, inclusive para as nossas atividades de ensino, nós não iríamos conseguir atravessar esse momento. E, particularmente, a divulgação científica, ela não é diferente, né? Acho que a pandemia foi o exemplo disso. Nós estávamos nos comunicando mal com a sociedade, a academia se comunica mal, se produz muito conhecimento de alta qualidade, mas que tem impacto na vida das pessoas, tem poder transformador, mas esse impacto da ciência, ele vem a longo prazo. Mas nós temos, sim, como termos um impacto mais imediato, nos comunicando melhor, inclusive, isso permite que nós coloquemos o nosso devido valor na sociedade. Do ponto de vista político, né? A todo momento, temos um momento político delicado no país, e se nós não mostrarmos que as nossas universidades, elas são, sim, essenciais, nossos institutos de pesquisa, que nós não só formamos pessoas, nós formamos pessoas com capacidade diferenciada. Para formar pessoas diferenciadas, preciso buscar o conhecimento, não dá apenas para depender do conhecimento que alguém produziu, escreveu, está num livro há 10, 20, 30 anos. Então, isso acho que é importante, e acho que nós precisamos, a partir de agora, pensar nisso. E pensar do ponto de vista institucional, professor Luiz Fernando, eu acho que é isso, precisa dar o suporte. Primeiro, aquele suporte, Luiz, que eu falei lá atrás, que foi um suporte puramente do gestor, dele abraçar o projeto. E não adianta ter dinheiro se nós não tivermos boas ideias, se não tivermos pessoas para abraçar esses projetos, né? Então, acho que isso é muito importante, provocar e ter a administração superior envolvida com questões, e eu não tenho dúvida que nós temos espaço hoje, perante a pressão social, pressão do momento ímpar que estamos vivendo aí, de uma pandemia, e que a nossa universidade olhe melhor em termos de financiamento das suas atividades, e ter as líneas mais bem definidas, voltadas para essa questão. Aí vamos ao termo divulgação científica, mas ela é muito mais ampla e mais complexa do que isso. Como já está tendo, né? De olhar um pouco mais de forma diferenciada para as nossas questões de ensino, de tecnologias de ensino, de inovação no ensino, que já estavam sendo necessárias, a pandemia só expôs isso mais. Eu acho que está expondo também isso. Precisamos nos comunicar melhor do ponto de vista científico com a sociedade. Então, acho que isso é um recado que a gente precisa levar. Eu não sei se é levar ou abraçar pela administração superior, né, Luiz? Eu falo levar, estou falando como docente. É que aqui tem várias pessoas aqui, viu, pessoal? Tem o docente, tem o chefe de gabinete, tem o César, tem o pai de família, mas a gente precisa abraçar esses projetos. Eu não tenho dúvidas de que essa gestão, eu estou nela e acompanho isso, ela está aberta a abraçar grandes projetos, grandes ideias, e trabalhar com a comunidade, né, no que pode ser feito para melhorar o nosso dia a dia. Acho que um outro aspecto que a Agência de Divulgação Científica e Comunicação tem atuado e é o grande meta da nossa universidade, é a formação de cientistas, de formar pesquisadores. Em que medida a visão de vocês, vocês vislumbram também esse potencial do trabalho que vocês já têm desenvolvido, e aí, claro, né, os três são docentes, atuam na área direta das ciências, né, estão no Instituto de Biociências. Então, essa contribuição para se pensar jovens pesquisadores, jovens cientistas que, né, que colocam aí principalmente nesse momento em que a ciência passa por uma crise de investimento, de negacionismo, né, como que esse trabalho, ele também contribui nesse outro aspecto? Eu acho que a GDC, nesse sentido, ela tem duas vertentes. Uma externa, que é mostrar para a juventude, né, para esses adolescentes, principalmente que estão no ensino médio e ensino fundamental, que ciência não precisa ser chata, enfadonha, né, difícil de ser compreendida, pode ser muito legal, né, e que esses conteúdos podem ser aprendidos numa linguagem mais facilitada, né, então fazer com que desabrochem esses jovens cientistas, né, e fazer com que eles saibam que a universidade pertence a eles, né, se assim eles desejarem, eles têm condições de ingressar num curso de uma universidade pública como a Unesp. E a segunda vertente é para os jovens cientistas que nós temos aqui dentro da Unesp, né, os alunos de graduação e pós-graduação, né, que estão muito acostumados, grande parte deles, a entrar dentro de um laboratório, desenvolver um projeto de pesquisa, né, e publicar depois esses dados numa linguagem muito acadêmica, né, que são nossos papers, mas que é possível a gente utilizar um outro tipo de linguagem, né, para que aquilo que eles estão gerando aqui dentro da academia possa ir além, possa atingir um público mais amplo, e eu acho que isso também faz parte da formação dos nossos alunos, né, e esse foi um dos intuitos também da gente lançar esse festival Elevator Pit e BB, que tem uma mão dupla, né, que é levar para a população externa numa linguagem mais simplificada, o que a gente faz aqui em termos de ensino, pesquisa e extensão, mas fazer com que os nossos alunos também treinem, né, essa transposição da linguagem acadêmica para uma linguagem do dia a dia. E a universidade passa por um momento importante que é a curricularização da extensão nos cursos de graduação, à medida em que essa curricularização de fato é incorporada nas disciplinas e no conjunto de ações propostas pelos conselhos de curso, propostas pelos cursos de graduação, naturalmente, falar de ciência, ter estudantes, né, propostos, né, prontos para se colocar junto às demandas sociais, aos problemas locais identificados pelos programas de, pelos conselhos de curso, de graduação, isso ajuda bastante. Veja, quando o estudante percebe que ele não precisa apenas produzir um artigo, ele tem que saber comunicar-se bem e, nesse contexto, identificar e contribuir no atendimento às demandas sociais a partir do seu curso de graduação, a universidade pública demonstra a sua capacidade de formar recursos humanos conectados com a realidade. essa é a nossa intenção, essa é a nossa expectativa, que a divulgação científica e a própria extensão universitária um dia se encontrem na formação dos nossos estudantes. É um aspecto importante que a Adriane pontua bem e usou aí o exemplo do Elevator Pitch, uma ação aí, uma das ações da GDC que está em andamento e ela vem na direção do que eu coloquei, viu, professor Adriane, eu sei que ela já provocou a administração superior no sentido da nossa ACI está acompanhando e já existe uma ação em andamento no sentido de ter algo institucionalizado, um edital, algo semelhante no mesmo nível. Então, acho que isso, quando eu falo que a GDC e o IB tem que provocar a administração superior, na realidade, isso já está ocorrendo naturalmente, mas eu acho que isso é importante em essas ações com valor institucional, se a instituição não se mexe, não abre editais, não faz chamadas, não instiga, algumas coisas também não acontecem. Aí volta aquilo que eu coloquei, não é, Luiz, do gestor, se mexer e estender um braço, às vezes, administrativo, para que as ações ocorram. Então, acho que isso é muito importante e a partir de agora eu acho que esse envolvimento da instituição vai ser naturalmente maior. Então, acho que isso já está ocorrendo, acho que esse é um ponto. Um outro, pegando o gancho, Luiz, nessa questão da curricularização, da extensão, acho que ela vai trazer para uma discussão essa questão do, não sei se eu posso chamar, professor Adriane, do divulgador científico, hoje quem está fazendo, quem está à frente da GDC é uma bióloga, professor Adriane, como eu falei anteriormente, ela não é formada em jornalismo, nós não temos, ela não tem alunos de artes, de comunicação, qualquer outra, nem profissionais dessa área de comunicação diretamente envolvidos. Mas eu acho que nós estamos abrindo um canal no sentido de que no futuro próximo talvez a gente comece a trabalhar, eu não sei, eu não vou falar que nós vamos criar uma carreira para um profissional de divulgação, não sei se é isso, mas essa discussão acho que ela já está posta, nós precisamos talvez direcionar aí do ponto de vista acadêmico, professor Luiz, alguma discussão no sentido que nossos profissionais saiam mais bem preparados, em termos de formação para atuar nessa área, porque nós precisamos disso. Tem que produzir o conhecimento? Tem, alguém tem que ir para o laboratório, alguém tem que ir no meio do mato, coletar os dados e colocar isso na Science e na Nature, numa revista de grande prestígio. Mas alguém tem que contar para a minha mãe, para que tudo é essa ciência? Ela não pode, nós não podemos esperar que os meus netos tenham a resposta que a minha, que a bisavó deles estava aguardando, acho que isso é importante. Que a gente possa ter disciplinas, na graduação e pós-graduação, voltadas para essa formação do divulgador científico. não só para gerar esses materiais para o público externo, né, César? Mas hoje, várias revistas também, e as agências de fomento, quando a gente vai fazer a prestação de contas e o relatório final, elas exigem um material audiovisual contando numa linguagem diferenciada daquilo tudo que foi feito. Mas eu percebo, em termos de Unesco, acho que nós estamos no caminho certo, as coisas estão ocorrendo, elas podem às vezes receber um empurrãozinho a mais, podem, mas eu acho que nós estamos no caminho certo, as iniciativas estão ocorrendo, a administração superior está se envolvendo, esse envolvimento, eu falei mais de institucionalizar ações, e a questão acadêmica, eu acho que a curricularização, né, Luiz Fernando, acho que ela vem de encontro a isso. E, certamente, a gente tem tudo para avançar, de ter esse avanço inicial, de criar disciplinas optativas, dependendo do curso, pode ser que nós tenhamos em breve, por que não, disciplinas do quadro, disciplinas do curso, no sentido de que, se julgarmos, né, isso é relevante, e quem sabe um dia, até direcionarmos cursos específicos, especialização, mais direcionados, né, que explorem mais a potencialidade da divulgação em diferentes áreas. Professores, agradeço enormemente a participação de vocês aqui nesse bate-papo super prazeroso para a gente conhecer a história da GDC, o modelo que ela tem trazido para a nossa instituição, e não só para o Instituto de Biociências, no que se refere à divulgação, ao impacto disso para diferentes públicos, e deixo aqui o microfone aberto para vocês se despedirem, então, de quem está nos assistindo, agora também, sinal aberto em Botucatu pela TV Unesp. Eu vou deixar o convite aqui para quem ainda não conhece, venha conhecer a GDC, não só os produtos, né, gerados pela GDC, o que a GDC faz, mas entender a dinâmica, né, não só da criação, mas de como a GDC hoje atua. E vou terminar, já que o César fez uma provocação, né, para Luiz, para nós levarmos isso lá para a gestão superior, eu vou deixar uma provocação para todos que estão nos assistindo, né, especialmente aqueles que sejam de outras unidades, não só daqui de Botucatu, mas das outras unidades de outras cidades da Unesp, né, pensem nessa ideia do César, né, de conhecer o que a GDC faz e levar um modelo ou talvez algo similar para as suas unidades. A vocês estudantes que estão nos assistindo nesse momento e que estão buscando uma forma de se encontrar, procure pela Unesp, procure porque aqui se faz ciência, é a partir de fazer ciência, do falar de ciência, é que temos alguma chance de ter uma sociedade mais justa, menos desigual, mais democrática e coerente com o Brasil que a gente deseja. Isso você vai encontrar aqui na Unesp, venha nos conhecer e acesse o conteúdo da GDC. Eu só tenho a agradecer, Maíra, todo esse pessoal do IB que abraçou esse projeto, como nós colocamos, hoje ele está aí como um projeto mais do que institucional, com impacto, assim, não tem mais o que dizer. Mas eu queria agradecer também a própria TV Unesp, Maíra, no sentido de reconhecer essas atividades, se preocupar com essa comunicação, acho que a comunicação é uma área muito dinâmica e a TV Unesp certamente tem um valor muito significativo para nós nessa expansão dos canais como nós vamos ter agora, estamos tendo em Botucatu, em Itapéva e tem projetos para outras cidades e certamente esse mostrar para a sociedade o que fazemos vai encontrar cada vez mais canais com essa expansão. Pode ter os nossos canais locais da unidade, mas hoje as mídias estão muito dinâmicas, você produz o material no seu celular ele pode sair na TV, no YouTube em formas que eu nem conheço. Então eu agradeço imensamente a todos que se envolveram aí, que abraçaram esses projetos e hoje me faz sentir como docente do IB com bastante orgulho e me faz sentir como participante de uma gestão superior de que nós temos grandes exemplos a seguir e a espalhar pela universidade. Obrigado. Muito obrigada professores e até a próxima. Parabéns a toda a equipe da Agência de Divulgação Científica e Comunicação do IBB por este importante trabalho de democratização da ciência e convido a todos e todas para acompanharem o trabalho da GDC pelas redes sociais. O Botucatu na TV fica por aqui e você pode rever este programa e todo o nosso conteúdo no canal da TV Unesp no YouTube. Esta é a TV Unesp nosso compromisso é com você. Música Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL